. 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 Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Está numa fase muito boa, vamos ver. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. E aí, no final da Contralhão, a rodada do Santo da Contralhão. Vamos lá, faça a rodada do Santo da Contralhão. A rodada do Espanyol fez o cruzamento pela defesa do Central Contralhão. Fez o cruzamento pela defesa do Central Contralhão. reposta em fazer o setor público, quando o Brook treinou o Brook, ele colocou na frente, a Javari, Javari colocou a bola, e fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo, não faz sim, o pessoal do Brook, chegou a fazer o segundo, largou o Grifano, ele está trabalhando, atenção, ele está achando que era tudo bom, ele chegou rasgando, é o cruzamento que ele perdeu o goleiro, o pessoal do Brook. É o cruzamento que ele perdeu o Grifano, vai cortar o empate. Ele ficou confirmado a sua vitória, tomou para fora, o jogador do Grifano ali, ele ficou confirmado a sua vitória, o Centro da Ponte, ainda é o líder, está sendo mais líder ainda, nessa segunda temporada. A dez poucos, o Centro da Ponte, que vai para o de 40. Foda! Foda! Foi errado! A lateral publicou o Cervão Ponte. é o Bosma de costa ali para pegar a bola o Bolsonaro aí vamos para o lado o Ramalho aí tocou cruzou na área tentou descer a bola ali mas não deu certo apertando a saída de bola o Kult o Kult sai colocando a bola abate colocando pela bola tá, deu feliz mano Henrique atenção perdeu o controle da bola pode não dar com falta tá com falta desse lance aí esse lance aqui direto vai lançar na área atenção lançou na área tira a defesa e senta a ponte tá pesado vai senta a ponte pra jogar tá dentro de 1 a 0 atenção a Jogo Crisboni que usou na área vai ter impedido você vai levantar aqui do Crisboni vai perder dedicado de 1 a 0 vai dar rodada no campeonato estranhano tem que ter porada então o Crisboni vai fazer o seu papel aí vai sentar o Kult vai fazer o seu papel vai ganhar o bala de casa na casa lá do rival Crisboni e aí tem toda marcação tem impedimento tem impedimento esse golpe aí pode muito incrível ali tem que ficar com Deus que fizer tempo com a resta da ponte tem que ficar com esse trem 1 não abatiu na zaga no central crute veio trazer porque tocava a bola ou foi errada em rique atenção em rique essa bola tá aí não consegue sair da lima no central crute Chegou a ajuda por ali, já pode soltar a bola Retomou, chegou a bola Você tá ligado por outro ataque Clique Pareceu um companheiro dando opção pela esquerda Lindo da marcação Cadê o setor ponte? Joga lá pro lado Amado Voltou por voo Voltou, cruzou na área, tá de cabeça Jogou pra fora Pegou a chance de fazer os seguintes, eu só o ponte aqui Vai precisar da postura ali, o canal marca ficou o clube Voltou Voltou Vem, companheiro, tem permitida a marcação O juiz pegou a falta por ali, pode vir cartão Tá dando a falta do juiz De 20 Acabatei a falta, vamos ver o salão na área A Biela De qualquer jeito Ele soltou Trocou Barrabado Barrabado Tentou Tá dando a falta de jogada Vem Boa noite Alçador Parece que tá bom o setor ponte A marcação de cima Tá bem difícil mesmo E Vem Vem Bateu Tua hora Quase que quase segundo o setor ponte Que soltou a bomba 34 Vem Temos que fazer o setor ponte Quarta rodada do campo Ele vai transformando Bunda temporada Mossoró Meu culpa aqui Deu certo Aí Só A Mossoró Mas foi travado na hora Henrique Tocou Ó o Miller Henrique de novo A marcação não chega, ele vai avançando A marcação está em cima Eu vou te perguntar espaço Vai tentar a casa O Brizbog O campeão da primeira temporada Está marcado o impedimento Está marcado Rú 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 É meio. Olha, tocou. Henderson. Tem que empurrar a lado a ver se é que está o coach. Olha só, olha. Vim. Eu não sabia, mas achei que não ia dar certo. Amado. Já tocou. O gol. Fez o cruzamento. Espalha o goleiro guardou. Duque. Perdeu o gol do Duque. Fala batendo na saca. Para o contra-ataque ali, gente. Está valendo. Atenção. Saiu do gol do goleiro com os pés. Feito até o cruzamento. Bosta. Escanteio. Abrei. Ela. Chegou a defesa. Aí, Kim. Feijou o jogador do Duque. Lá do outro lado. Abrei o Grisbane. Febeu a bola. O torcedor da cruzamento. Eles estão atuando. Coitando de bater. Ficar puxado mesmo. Precindou o saltamento lá na área. Tirou a defesa. Foi centavos. Perdeu a bola do Henrique, o Alfonso Arão demorou muito para tocar no grupo. Então ele não tinha crescimento. Ele só perdeu o grupo. O grupo que logo no comecinho, no trânsito do grupo. O técnico não fez gol, não esperava. Só no comecinho tomar o gol. O campeão vai perdendo. O vice. O vice é o campeão da primeira temporada. O que fez o lançamento aqui na ponta. O Alfonso Aró. Devolveu para o volante. Aí puderam preparar para bater. Perdi no primeiro tempo. 1x0. O Alfonso Aró. O pessoal põe. O Kutuk aos três minutos. No primeiro tempo. Lá para o comecinho. Lá para o estamento. Ficou com o peito. Ficou lá no cantinho. Ficou com o goleiro de prisão. Tem que pegar. Aí. A sorte. Porque a bola bateu no pé do Engelsson. A cabeça do Monsolonov. Ele levou para fora. E achando que ele para o segundo. É a defesa do poder dos pés. Vamos para o segundo tempo, por enquanto com essa vitória de 1 a 0 para o Central Ponte. O glory vai empatando em 1 a 1. Começa o segundo tempo, Beto Bribane, vamos para o Central Ponte. Marca a rodada do campeonato australiano, segunda temporada. Vai tocar o gol do Central Ponte. A fez o nome saber que lá ficou lá, mas infelizmente a bola saiu do lateral para o Bribane bater. Já está atrás do lateral. Olha o Duke! E o Duke! E o T-Shard faz o segundo. Ele fica mais inspirado quando joga com o Bribane. O reforçou para a resta do T1. Tem bola na área. Atenção, Ladeira, o T-Cabeça! A gente vai virar para fora. Não é intenção. E o tempo é... Não é intenção. O que eu acabei de their Williams? Você está todos. Um, três, um. Cruzamento! Deixou a bola escapar. Completamente precipitado. Já viu o Grisgoldo? Isso acho que não está mais no tipo. Já viu o Grisgoldo? É pênalti! Pênalti! Para o Fertão Ponte. Aliás, o Grisgoldo vai ter. Atenção! Bateu! GOOOOOOOL! Do Prismani! Vamos! 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 Que impacto! O jogo é uns 50 minutos no segundo tempo. Ou para o Fertão Ponte ou para o Grisgoldo. É rapaz! Um pouco desses dois aí. Sai para isso! O Fertão Ponte querendo dar o troco. Na primeira temporada. A gente está difícil. A Bate já roubou a bola. Vim! Está em frente! Trocou para Ibine! Ibine! Bateu! E está no gol do Goloelho! E botou para esse campeão! Tua boca! E botou para esse campeão o Goloelho. E botou para o Goloelho. 43 minutos! Boçoró! Bateu de longe! Juntou direto para fora. Boçoró! E perdeu uma bola que não devia perder. Está em cima dele, está valendo, atenção! Falta, tem bola na área. Lá vem ela, passa o retribir perigo aí no setor ponte. Acho que a bola cheguei no tempo. A vitória do Grismani. Batando aí o setor ponte com o Grismani. E o errado ali no toque, atenção, dominou, atenção, bateu, muita gente na frente. Saiu direto pra fora. Passa. O que está com o trombone? Sim. Caripu. Vem companheiro tentando fugir da marcação. E ele vai levando a bola para o ataque. E fiquem pela bola. Tô, pô, vai vir. Cruzou no capricho. Fez um cruzamento, mas a bola ficou perdida. Nossa, olha, olha. Posso? É a vitória em cima do Brizbani. Tocou para a Ravadi, travou o chute do Ravadi. Mas depois a esquerda fez o cruzamento. Espalva o goleiro. Espalva o goleiro de Brizbani. Ele me assistiu para fazer o segundo setão ponte. Aí, por fim. Carvalho de novo. Atenção, o público bateu em cima das áreas. Espalva o goleiro. 36 minutos. Atenção. Tentou, dominou o Rossoró. Aí, ficou errado. Outro ataque. Bózio na tira na hora certa. E ele dominou. Vai levando a conclusão do Ibarrão. Cruzou na área. Cruzou na área. Ravadi bateu em cima das lágrimas. Quem for mais forte vai levar. E é toda a saída de fora mesmo seta ponte. É 79. O que é 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 o que O que existe é o que é perigoso. Estou apertado. Estou ocupando o futebol do jogo, vai para o Briz Bung. A gente chama Briz Bung. Vai mexer o setão forte. Deve ter até quatro minutos no segundo tempo. Estou fazendo as três alterações aí. Estou fazendo o cruzamento. O que é perigoso? Acho que é o que é perigoso. Atenção, Anderson! Gol! Do setão putzki! Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Vosna, Camisa 3, fez o gol 2, por central público 1 para o Brisbane, aos 76 minutos do segundo tempo Vosna Camisa 3 2, alucentou o ponte, que gol com o Bosna Vosna, que pode bater Abrei ela Tirou bem, a minha tem pelo O central ponte Com o Seymour Entrou com vontade, mas pegou só a bola Atenção, Ramage, bateu Gol Do setor ponte Caralho 3 a 1 O setor ponte, em cima do Brisbane, aos 79 minutos do segundo tempo Vai dando troco O setor ponte, 3 a 1 O Brisbane vai perder no meio de casa o setor ponte Vai tá rodada É, tá dando troco aí o setor ponte Vai botar o campeão da primeira temporada Cruzou no capricho, segura o goleiro Bolsa Ó, Cáceres vai levando a bola Acabou o Cáceres Vai levando a bola 3 a 1 Cruzamento, passou da bola ali O jogador do central ponte O jogador do central ponte O passador, ó O chute Tentou botar na frente, a gente o O símbolo, mas que deu certo Estáothec, mano, que é pequeno De 3 a 1 Pode vir mais Atenção, Bolsonaro Matheus Jogou direto pra fora a assim o 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